Aê, 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 aê Já éaria o לא da Estrada Minha vida é grava por esse país É esse um dia descanso feliz Guardando a rep Sodrões Nas terras onde passei Mandar o meu incendós entre os amigos que lá deixei Churras, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mas uma estação E alegria no coração Me obrigada por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Com a tanta reclamação, nas peras onde passei Andando pelos serpões e dos amigos que lá deixei Flora e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas olhando